E vamos que vamos, galerinha! E a Roosevelt Pote aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World! É isso aí, galerinha! Voltamos aqui no jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma bela build! Build de Glaive Inseto com Estato Paralisia! É isso aí! Essa bela Glaive Inseto aqui com Estato Paralisia! Eita nóis! Então é isso, galera! Vamos lá! Vamos estar aqui falando da build! Como é que ela está e logo em seguida está encarando o monstrinho para ver se a Glaive Paralisia realmente é boa! Beleza, galera? Antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha! Quem puder me ajudar a compartilhar meu trabalho! Chamar os amigos para vir me conhecer o canal! Eu agradeço demais, galera! Então vambora! Vamos lá! Vamos ver o que a gente está utilizando aqui! Bom, eu estou utilizando a Glaive que já paralisia! Essa bela Glaive aqui que eu peguei na cuve! Da hora! Bonita! Estou utilizando o amuleto imobilizante 3! É para deixar no máximo ali o status paralisia! Então eu estou utilizando ele! Ele está em nível 3, né? O amuleto está ali! Então está no máximo! Já está no máximo! É manto temporal e rocha firme! São os mantos que eu sempre utilizo, né? Na maioria das vezes! E o 7 é praticamente quase o 7 todo do Zora! Então vamos lá! Eu estou utilizando o elmo aqui de Dranche Alpha! Porque ele já tem aqui o poder de ataque com salto mais 10! Né? Bom! Armadura! Eu estou utilizando a armadura beta da Imperatriz, né? Da Luna! Porque ela me dá 3 engastes! Então ela já vem com 3 engastes! Eu achei bem bacana! Eu achei bem bacana! Esses 3 engastes que ela vem e eu aproveitei isso! E as 3 partes aqui do Zora Maquidaro Gama, galerinha! Porque 3 partes a gente já ativa o domínio do Zora, né? Aumenta dano do efeito de status anormais! Paralisia, veneno, sono e explosão! Então por isso que eu tenho que usar 3 partes aqui para aumentar ainda mais! Ainda mais ainda dano de efeito dos status anormais, galera! Então estamos utilizando a garra do Zora Gama, espinha do Zora Gama e as perneiras do Zora Gama também, galera! Pode ser utilizado o Zora Beta! Se não tiver o Gama, põe o Beta! Põe o Beta também! É uma build que não é difícil de fazer não, galera! Não é difícil não! Pode ser o Beta aqui, a Armadura Beta, o Elmo de Tranche, que é mais chatinho de pegar! Mas se todo caso não tiver o Elmo de Tranche, né? Põe outro Elmo aqui, qualquer... Não sei... Tapa Olho do Rei, já tem exploração de fraqueza, né? Pode ser também! Aí, com vocês! É com vocês! Beleza, galera! Então, para os adornos! Vamos lá! Aqui no Elmo, eu estou com uma Joia Atenuadora e uma Joia Especialista 1! Na Armadura da Imperatriz, 3 Joias Especialistas! Aqui! Nas Garras, uma Joia Atenuadora 2, né? Que permite que a Lâmina Dínamo, Transmachado, Lâmina Dupla, Glaive Insetos e Espadas Longas fiquem mais tempo energizadas! Então, está em nível 1... Não, é! A Intensificadora 2 está em nível 2 ali, ó! Duração do bônus mais 20%! Nível, né? Não, perdão! Nível 1! Duração do bônus mais 10%! É! Isso aí! Está em nível 1! Duração do bônus mais 10%! É! É bom, é bom, né? Dá um... Está legal! Fica bacana! É... Joia Especialista 1! Mais uma aqui também nas Garras! Duas Críticas aqui! Na Espinha do Zoragama! E duas Atenuadoras aqui! Nas Perneiras do Zoragama, galera! Belezinha! Então aqui são os adornos que eu utilizo! E vamos para as habilidades ficarem ali, ó! Olha o Crítico está no máximo! O ataque de Paralisia no máximo! Reforço Crítico também! Exploração de Fraqueza também, galera! Show, galera! E o Prolongar o Poder que vem aqui da Jantificadora, que realmente é nível 1! Está no nível 1! É isso, galera! Essa é a build aqui que eu montei! Dessa Cleve Incento que já paralisia! E vamos embora testar no monstro! Vamos ver se ela dá aquela paralisada boa no monstro, galera! É isso aí! É isso aí! Vamos embora, então! Então vamos embora e vem comigo, galera! Bom, galerinha! Roosevelt aqui! Roosevelt Potter na área! E vamos que vamos encarar o nosso Diablo! Vamos encarar o Diablo Negro, galera! Diablo Negro aí que sofre aí com status paralisia! Beleza, galera! Então vamos embora! Está aqui o bichão! Se encontra aqui! Eu vou tentar puxar ele para cá! Porque esse lugar aqui é muito ruim! Eu vou tentar puxar ele para cá! Tentar puxar para cá! Pronto! Eita! Olha quem chegou lá! O Basel! Vai você, Basel! Ô, Basel! Vai embora, meu filho! Deixa eu ter que expulsar o Basel daqui, galera! Porque senão vai atrapalhar! Ah, o bicho voltou lá! Nossa! O bicho voltou lá para dentro! De novo, mano! Ô, Basel! Pera aí, Basel! Aí complica, galera! Aí não dá! Aí não vai! Vai complicar! Complica! Vai embora, vai! Vai embora, bicho! Vai, vai! Isso! Vai, berra de novo! Libera duas vezes para avisar que foi! Pronto! Agora sim! Agora eu estou livre, galera! Vambora! Parte para aqui! Pronto! Agora o negócio vai ser bom! Expulsamos o Basel! Não tem mais Basel para encher a paciência! Mas quem é isso aqui? Uma Basel! Você ainda está aqui! Ah, meu papai do céu! Aí complica, galera! Eita! A Basel ainda está aqui! Foi embora! Foi, né? Foi nada! O Basel está aqui ainda! Ah, e aí vai dar ruim! Ô, Basel! Aí você me complica, meu filho! Olha isso! Vai embora, Basel! Pela madrugada! Ah, foi no Diablo Negro ver do Basel, galera! Pelo amor de Deus! Meus buffs até acabaram! Meus buffs até acabaram! Não tem nem mais buffs! Vamos lá! Agora acho que eu estou em paz! Me parece que agora eu consigo! Eu acho que agora vai! Eu acho que agora vai! Ah, eu errei! Eu errei o negocinho de vai atrás do Basel! Pela madrugada! Pensa no bicho entrão! Então, o Basel é muito intrometido! É o bicho mais intrometido que tem aqui no jogo! É ele! O Basel, galera! Tá os dois juntos de novo lá! Ô, caramba! Ô, carambolas! Não dá! Não vai dar isso certo não! Basel, pelo amor de Deus, cara! É pra você ir embora, cara! Isso, vai! Pronto, agora eu estou em paz, galera! Agora vai! Vambora! Vambora! Agora sim! Paralisou! Já quebrou o chifre! Paralisou e quebrou o chifre, hein, galera! Beleza! Que beleza! Deixa eu tomar um pote! Pronto! 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 A fiação dessa arma, ela não está muito boa, porque eu não estou utilizando, né, aí o set completo do behemoth, que ajuda demais na fiação. Mas o ataque está bom! Mas o ataque está bom! Está verde já, infelizmente! Ele gritou na hora que eu ia pular! Mas está um bom, a resistência está boa, está aguentando aí as pancadas do bicho! Eu queria sair desse lugar! Eu vou vir pra cá! Queria dar uma afiada na arma! Mas, eu acho que eu vou... Pronto! Beleza! Quebramos o chifre e demos um dano paralisante ali! Vambora! Continuando a pegada! Tomara que o barazel não esteja ali, hein! Ah, que beleza! Que bom montar! Foi embora! Aí sim melhora! Assim melhora! Quebramos mais alguma coisa dele! Já acabaram os meus buffs! Errei! Errei de novo! Faltou agora o vermelhinho! Já veio o dourado! Não, o vermelhinho não quer vir! Agora veio! Quebramos o chifre! Opa! Opa! Tá aguentando bem! As pancadas estão sendo... Tá aguentando bem as pancadas! Ah, de novo não! De novo não! Paralisou de novo! Dando um ataque bom! Felizmente a afiação da arma não é das melhores! Não é uma afiação boa! Né? Não é aí das melhores! Tá branco ali, mas perde muito rápido a afiação! Perde bem rápido a afiação dela! Mas o dano tá bom! Tá paralisando! Tá legal! Tá paralisando! Resistência também tá boa! Aguentando pancada aí do bichão! Aguentando pancada aí do bichão! Montei, montei! Beleza! Ah, o buff acabou na hora errada! Ah, o buff acabou na hora errada! Paralisou de novo! O efeito paralisante tá bom, hein, galera! Tá bacana! Tá bacana! Tá muito bom! E já tá no ruim, galera! Bom, o Basel aí veio atrapalhar, mas conseguimos se livrar dele! Infelizmente a afiação da Glaive aí, ela não é das melhores! Perde a afiação rápida, já tá indo pro verde! Mas ficou boa! Ficou bom! Tão dando um bom desempenho! Tirando a afiação que não é das melhores! Ah! Isso! Só aterrou na hora! Então vem! 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 Puxa! Pegou ainda! Eu não vou afiar mais não! Vou embora! Partir pra dentro! Ah! Também já tá no ruim! Bom! Agora é só capturar o bicho, galera! Gostei! Eu gostei do desempenho! Tá... Tá resistindo bem! O ataque tá bom! Tá paralisando legal! Infelizmente o que peca aqui é na afiação, galera! Felizmente na afiação que tá pecando! Mas... É! Tá aí ó! Tá de boa! Bela build aí! Glaive paralisando! Ae! De boinha, galera! É! De boinha! Talvez se eu postasse... Se eu botasse aqui uma... Uma... Uma joia... Afiada, né? Pra afiar e durar um pouco mais a afiação! Poderia talvez, né? É! É! Repor isso, né? Essa afiação gasta que ela perde bastante a afiação! Talvez! Aí eu perderia talvez uma... Atenuadora! Né? Mas tá legal, galera! Belezinha! Então é isso aí! Glaive dando paralisia! Show de bola! E... Valeu! E até a próxima build, galerinha! Fui!